O Conversas Cruzadas está de volta em seu bloco final, discutindo hoje o sistema prisional e o trabalho feito direto pela Presidência da República na Secretaria de Direitos Humanos e que apontou aí uma aferição em unidades prisionais de Santa Catarina com problemas de superlotação, até tortura, dificuldade de assistência médica, insalubridade e por aí vai. Bom, nós temos aqui uma versão local do Núcleo Mecanismos Nacionais de Prevenção da Tortura por uma Santa Catarina sem tortura. Como é que vai funcionar esse trabalho aqui? Já está em andamento? A gente tem uma discussão organizada na sociedade que catarinense participa do Dr. Takashima, do Sanjadel, várias entidades, a OAB, a LESC, a Comissão de Direitos Humanos, a LESC. São várias entidades e movimentos, pastoral carcerária. E a gente tem feito audiências públicas para discutir essa questão. Fizemos seminário, fizemos audiências públicas e nós temos uma reunião para o próximo dia 5, para a gente retomar e já estamos numa construção de um projeto de lei para construir esse instrumento que para nós daria uma condição melhor, inclusive para o Estado estar respondendo a relatórios como esse que veio. porque aí a gente teria a condição de estar recebendo as denúncias, aferindo as denúncias que estão ocorrendo. Ter uma atuação imediata em relação ao que acontece no sistema prisional. Mais próximo. Mais próximo, ao nosso lado aqui que a gente poderia... Seria a versão estadual do Mecanismo Nacional, esse grupo de peritos que faria esse trabalho. É bom lembrar que em 2012, nós tínhamos uma discussão bastante grande a respeito, nós não falávamos exatamente com essa nomenclatura, mas falávamos na criação de um observatório, de um observatório estadual. Avançamos até elaborar o modelo, quando de uma maneira assim, que os diversos atores que protagonizavam aquela cena decidiram por encaminhar a questão da criação do Conselho Estadual de Direitos Humanos e que ele, então, faria essa versão. Nós estávamos muito próximos à criação do observatório, inclusive indicando membros, né? Ainda está em movimento a questão do observatório. Então, nós vemos com bastante simpatia. Eu acho que é necessário que... A sociedade se envolvendo. É claro, e mais próximo, né? A gente não precisa estar se deparando com algumas informações em que a gente só recebe quando recebe o relatório, e o relatório já está divulgado antes da gente receber. Então, a gente fica sem saber exatamente... O relatório acaba perdendo um pouco da credibilidade em função da forma, né? Do formato. Nossa crítica é contra a metodologia, não contra a possibilidade de alguém vir a ferir. O Estado está à disposição, acho que não teve Estado brasileiro, mas... Há transparência. Há transparência, há... Qualquer unidade prisional, mas tem que ser qualquer. Não pode ser sempre as mesmas, né? Aquelas que a gente vai fechar. Não pode ser... Eu gostaria que as pessoas tivessem visitado... Tem que entender o contexto, né? Andado mais 50 quilômetros depois de Tubarão e fossem penitenciária sul em Criciúma. Quando o presidente Santo Augusto, que está passando por uma reforma geral, né? Ou subíssemos a Itajaí, ou fôssemos até Jaraguá do Sul, qualquer unidade. Não vou nem falar de São Cristóvão do Sul, porque é modelo no Estado, mas é qualquer unidade. Não sempre aqui só no litoral, de fácil deslocamento, né? Até porque a gente tem proporcionado a infraestrutura para que eles possam fazer, é a Secretaria que faz. Tem aquela história também, né? A gente tem que chegar no meio inteiro, né? Não precisa mostrar, fazer a fiscalização naquelas que o governo mostra na propaganda, mas também não tem que ir só na carne de pescoço, né? Exatamente. Ainda mais em unidades, que prontamente nós mesmos queremos fechar. Sim, sim. Bom, as suas considerações finais, promotor, sobre o relatório e o que deve acontecer daqui para frente? Bom, com relação também ao relatório, até para aproveitar o que também disse o Leandro, nós só fomos informados sobre essas inspeções exatamente no dia em que estavam sendo feitas as inspeções. Não tivemos conhecimento, por isso não conseguimos acompanhar. E também os colegas das comarcas, em que são ligadas ali às unidades prisionais visitadas, também não foram informados. Nós só recebemos essa informação depois. E algumas dessas unidades, e que foram apontadas algumas situações bastante graves relacionadas à tortura e carências, etc., já haviam ações do Ministério Público, por exemplo, no presídio feminino de Tubarão, desde 2007. E quando se fala de ação civil pública desde 2007, significa dizer que já existiu um inquérito civil há meses, tramitando com o objetivo de regularizar a situação daquela unidade prisional. Assim como também aconteceu na Unidade Avançada de Laguna, assim como também aqui na capital, em que foi apontada ali a existência dos containers, por exemplo, que foi objeto também de uma ação de... um incidente de interdição provocada também pelo Ministério Público, julgada depois pelo Tribunal de Justiça, que não acatou a pretensão do Ministério Público. Ou seja, a nossa impressão relacionada ao relatório é que ele traz um cenário bastante grave, cenário esse, que é difícil com que o Ministério Público, o Poder Judiciário, e a Secretaria também, Justiça e Cidadania, consigam prevenir todas aquelas situações, porque nós não somos unipresentes, onde há uma concentração de pessoas, sempre haverá ali a possibilidade desses excessos e práticas de crimes. Bom que existe o mecanismo e o comitê, bom que o comitê e o mecanismo estadual, de acordo com a nossa pretensão, serão criados aqui também, porque será mais um instrumento de controle, de fiscalização, para que a gente possa ter relatórios como esses e a partir deles tomar as medidas necessárias para pelo menos minimizar situações como essas. Bom, e a senhora? O que eu posso dizer é que a nossa grande batalha agora ainda é a criação do comitê e do mecanismo aqui, a gente está com projetos, a gente precisa comprometer o Estado nisso, porque não se faz isso como uma política ocasional, de um governo, de outro, mas é uma política de Estado e ela precisa ser regulamentada, precisa ter peritos nomeados, e a gente não quer simplesmente criar cargos para ser cabelo de emprego, a gente quer para funcionar, para efetivar. Então, para isso, é preciso uma ação muito bem trabalhada, muito bem organizada, e a gente está contando com essa disposição que, inclusive, já tenha sido adiantada com a participação de técnicos do DEAP nessas discussões. Nessas discussões, nós não estamos fazendo a margem do governo do Estado, a gente tem o tempo todo chamado e tem tido essa participação. Essa é uma questão. A outra questão que eu coloco é uma questão mais geral, mas de uma política mais geral, que é com relação ao conhecimento que a população tem, o pensamento que a população tem a respeito de repressão, de preso, de direitos humanos, dessas questões que são muito complicadas. A gente acha que precisa de uma política de formação, de debate amplo, desde as escolas, nas comunidades, para se discutir direitos humanos, presos, violência. O que é isso? Pois é, ou simplesmente o cumprimento da lei, ponto. É isso, exigir o cumprimento da lei. Só isso. E só uma última, para completar essa minha fala, eu acho que a imprensa e a mídia teriam um papel muito grande na medida que façam, como é esse debate aqui, e como façam, por exemplo, uma discussão sobre direitos humanos, é uma coisa para bandir. Sem dúvida. Pois é, exatamente. Pessoal, obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Estaremos de volta amanhã. Você pode mandar a sua sugestão, qual é o tema que você gostaria de ver em debate no Conversas. Mande a sua sugestão no nosso WhatsApp. O código é o 48 de Florianópolis, 9188 4044. Conversas Cruzadas. Quem decide e tem opinião, assiste. Tchau.